Gente, bom dia, bom dia, meus amores, que Deus abençoe a cada um de vocês, essas pessoas maravilhosas, né? Gente, é babado, né, minha filha? Daqui a pouquinho tá saindo coisa boa, essa mulher agora, tudo ela inventa um fuxico na vida dela. Tudo ela inventa. Olha, não sei não, viu, já recebi aqui tanta mensagem, tanta mensagem, tanta mensagem. Gente, menina do céu, eu trouxe o boy pra gente vir deitar, foi babado. Tipo, sem linha de novela. Ai, como eu tô tão cansada, sabe? Essa mulher, minha gente, é mulher de milhões. Começando os stories, viu? Vou escovar meus dentinhos, vou cuidar. Daqui a pouco tô soltando aí foto pra vocês e é babado, viu? E também, gente, tá passando aqui pra agradecer esses novos empresários que a Ponesinha tá com eles. E também agradecendo aqui o meu assessor, né, Ivan, toda desacordada. Olha, minha filha, agora foi um trio, viu? Agora o negócio era tudo que tava faltando na vida dessa mulher. É porque ela agora, minha gente, é mulher de milhões, né? Ela era mulher de um real. Todo mundo pegava, todo mundo beijava, todo mundo fazia o maior fuxico. E agora o pessoal querendo ver essa mulher. Eita, que babado, menina, lá na varanda. Shhh, que fuxico. Olha, fazendo foto. Aquém! Hum, hum. Ai, tipo, sina de novela. Cadê os vizinhos? Cadê os vizinhos? Eita, o sol tá tão assim, sabe, gente? Pra pegar uma praia hoje. Hoje eu vou fazer um passeiozinho daqui a pouco. Shhh, eu tô com o quê na cabeça, hein? Ah, fé. Eu tenho que encontrar a cara de cavalo, né, menina? Olha pra ela. Shhh, essa mulher, ela é alma. Aonde eu tô, essa mulher fica chegando perto de mim. Acorda, mulher, salta o anjo. E eu tô aqui, né, já acordei, já quero olhar aqui já. Olha pra isso, que lugar gostoso. Gente, vocês precisam ver essa pousada. Que a Pão nem tá. É babado, viu? Oi, tudo bom? Bom dia. Ixi, meu Deus do céu. Agora eu dei calcinha na varanda. E eu nem vi esse homem aqui. Olha essa mulher, pequena. Mas é um fuxico que rola na vida dela. É muito babado, viu? Cadê meus vizinhos? Você tá fazendo o que aí, minha? Tô calhando, ué? É trabalho, né? Eu vou me embora, vou colocar um biquíni, que eu vou descer pra piscina. Aproveitar, né? Ai. Eu sempre gosto de quando eu acordo assim, eu vejo esses pés de coqueiro na minha frente. Os pés do coqueiro tão longos. Mas essa mulher agora tá tão assim. Ela não era assim. E o outro não solta, meu anjo. Tipo de cena e bela. Ai. Gente, o quarto aqui é babado, menina. Olha pra isso. Agora eu dei calcinha. Oxi. E a outra aqui, toda desacuendada. Morta, toda desacuendada. Menina, esses empresários fecham, viu? Olha o quarto, menina. A gente agora tá vivendo só de hotel, né, minha filha? A gente não tem casa mais não, né? A gente tem. A gente não tem casa mais não, menina. Ela só tá vivendo assim agora. É um fuxico, é um babado. Olha, deixa eu passar aqui, menina, pra dizer um fuxico, é cara de cavalo. Que inveja é essa que ela tem de mim, minha gente? Essa mulher tá tomando o quê na vida dela, hein? Eu quero saber o que essa mulher tá querendo. A casa da barra tá chegando, querida. É porque ela agora tá vendo andando com... Ela tá vendo agora, gente, é uma coisa que eu tô andando com gente de milhões. Eu tô vivendo uma vida assim, tão gostosa, sabe? Que essa mulher, eu acho que ela tá tomando a desepam, não sei o que ela tá tendo. A cara dela tá puxando pra baixo, tá esticando. Ô, meu Deus do céu. Eu não sei o que é que eu vou fazer que eu vou mandar pra aquela mulher. Que babada é essa que essa mulher tá querendo na minha vida, hein? Que inveja é essa que a cara de cavalo tá tendo? E veja, a hora, gente, dessa mulher infartar... Eu não sei o que é que a cara de cavalo tá pensando nessa minha canicola, hein? Veja, eu acho que ela tá meio assim, sabe? Ela tá tão pra baixo. Ela se incomodando tanto com a vida de pônei. Ela vendo a pônei andando agora, pessoa de milhões... Eu casada, bem casada. Eu tô vivendo agora uma vida, menino, que eu nem tô tendo tempo pro meu marido. E essa mulher no fuxico na minha vida, um fuxico, um fuxico... E comenta e não sei o que. Que isso é verdade, né, gente? Que ela tá morrendo de inveja, ela tá apavorada. A Bianca Nicole. Se ela for assim, minha filha, que esse fuxico na minha vida... Essa mulher não vai aguentar nem pra casa da barra. E hoje eu vou ver, sabe quem? Meu marido tá chegando e vai ser babado. Sentindo aquela f... É porque assim, gente. Antes, a Bianca Nicole, ela fechava, né? E eu cheguei agora com tudo. Acabei com tudo. Acabei com a imagem dela. Acabei tudo. Ela não tá vivendo mais internet. Ela não tem mais fuxico pra conversar. E é babado, viu? Ai, Bianca, mulher, acorda. A senhora vai fazer o quê agora? Sabe o que você faz, querida? Começar a colocar suas carnes na rua. Brota pra vender, mulher. Foi um alifão. E eu não sei como ela já não jogou minhas carnes na rua, né? Que ela já foi lá, já comentou, tudo mais. Minha gente, eu vou infartar essa mulher. Até eu fico me tremendo todinha quando eu tô abrindo aqui as páginas. É babado, fia. E aí Obrigado.